Obrigada. Na verdade, você é o único que se interessa por mim. É que... me envolvi muito com tudo isso que aconteceu. Eu imagino, mas o pior foi ler todos os comentários nas redes ou ter perdido uma amiga. É difícil ver como as pessoas que estavam do seu lado simplesmente se afastaram. Bom, Carmin, mas você pode ter mais ou menos seguidores, mas no final das contas, é gente que você nem conhece. Um amigo não é um like, um comentário ou um post. Um amigo é alguém que tá com você sempre. Quem sabe você tenha que se concentrar em quem te conhece de verdade. Como foi o dia, pessoal? Bom. Só vai falar isso? É. Não precisa se fazer de interessante. O que não me interessa é falar com vocês. Vai ver que essa é a diferença que você não entende. O que foi? Ainda tá triste porque o seu priminho te abandonou? O meu primo foi expulso. Foi expulso porque ele merecia. Chega. Não tem sentido continuarem brigando pelo Manuel. Ele não tá mais nesta casa, então não é problema nosso, garotos. E você, Alex, como foi o seu dia? Mega genial. Meu último vídeo do challenge de desenho foi tendência nas redes. Que interessante. Oi. Manuel, que surpresa. Tá fazendo o que aqui? Posso saber pra que veio? Pra ficar. Quero voltar a morar aqui. O quê? Claro que sim. Mas é claro que você pode voltar. Não, não, não. Isso temos que decidir entre nós dois, não acha? Depois falamos. As suas. Olha, se vocês não quiserem, posso voltar pra República Câncer, de verdade. Não, não, não. De jeito nenhum. Vai ficar com a gente. Já jantou? Por que não senta? Eu trago um prato. De verdade, eu não quero causar problemas, por favor. Então se afaste dos Urquiza. Enquanto você morar nesta casa, eu não quero saber nada deles, entendeu bem? Paula, por favor, não comece de novo, tá? Senta que eu vou trazer um prato. Bem-vindo. Espero que esteja preparado, porque dessa vez não vai ser tão fácil. Não sabe a minha felicidade por você estar aqui. Parece que a sua mãe e o Alex não pensam a mesma coisa. Esquece eles. O que importa o que eles dizem? Essa casa vai ser sempre sua.